Eu tenho certeza que vai se encaixar em algum momento nesse hino A primeira frase do hino já começa comigo Então vamos cantar Aleluia Não se preocupe com nada Foram todos chamados, mas eu já foi Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Pode ser mais melhor Tem gente que pensa que Deus não se faz Por riqueza sem gol Mas eu não sei que Deus não se faz Por riqueza sem gol E eu não sei que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Eu não sei que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz Tem gente que pensa que Deus não se faz É isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado.